Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ferimentos e insanidade no Ordem Paranormal. Bom, durante o combate é normal a gente tomar dano, tanto físico quanto mental, e algumas condições acontecem durante esses eventos. Então vamos lá, vamos começar falando por ferimentos. O estado que a gente mais fica durante o combate é o estado de machucado. Ele acontece quando a gente fica com menos da metade do nosso PV total. E quando a gente tá machucado, não necessariamente a gente tem alguma penalidade, mas isso serve pra algumas habilidades ou alguns rituais. Por exemplo, tem alguns rituais de sangue que quando você estiver machucado, ele faz alguma coisa diferente. Algumas habilidades que enquanto você estiver machucado, você ganha alguma coisa extra. Então esse estado serve pra isso. Quando você fica machucado, quando você fica com metade do seu HP ou menos, você fica machucado. A gente tem também o estado morrendo. O morrendo é quando você chega a zero de PV. Então se você chegar a zero, você cai no chão inconsciente e começa o seu estado de morrendo. E você tem três turnos pra ser salvo. Se você começar o seu terceiro turno em morrendo, você morre de vez. E lembrando que você tá inconsciente e morrendo. São dois estágios diferentes. Pra você tirar a condição de inconsciente, você tem que ser curado em pelo menos um PV. Então se alguém executar, por exemplo, uma cicatrização e te curar pelo menos um de PV, você sai do estágio inconsciente, mas você continua com o estado morrendo. Pra você ser tirado dessa condição de morrendo, alguém precisa passar no teste de medicina, que a DT é 20, ou em alguns eventos específicos, algumas habilidades ou rituais específicos que conseguem tirar a pessoa de morrendo. A gente tem também outra coisa chamada dano massivo. Isso acontece quando você toma metade dos seus pontos de vida de uma vez só, em um golpe. Então, por exemplo, você tem 20 de HP e em um golpe o monstro te deu 11 de dano. Isso significa que você tomou um dano massivo. Nesse momento, você tem que fazer um teste de fortitude. Esse teste de fortitude, a DT dele é 15 mais 2 pra cada 10 danos sofridos. Eu vou explicar. Nesse exemplo que eu dei, você tomou 11 de dano. Então, essa DT ficaria 15 mais 2 por cada 10. Como você tomou 11, é só mais 2. Então, a DT seria 17. Se você passar nesse teste de fortitude, tá tranquilo. Você se mantém de pé e toma os 11 de dano. Se você não passar, você automaticamente fica com 0 de PV e entra em estado inconsciente e morrendo. Igual eu falei anteriormente. Se você chegar ao terceiro turno em estado em condição de morrendo... Beleza, agora vamos falar um pouco sobre o outro tipo de dano. O dano mental, né? A insanidade. Quando você chega a metade da sua sanidade total... Por exemplo, se você tem 10 de sanidade. Quando você chega a 5, você atinge o estado de perturbado. Assim como o estágio machucado, ele não tem nenhuma penalidade. Mas ele também é pré-requisito para algumas outras habilidades, algumas outras condições. Então, fica também aí a informação que quando você fica com metade dos pontos de vida, você fica machucado. Quando você fica com metade dos pontos de sanidade, você fica perturbado. E aí a gente tem o enlouquecendo. Que assim como morrendo, se você chega a 0 de sanidade, você entra em estágio de enlouquecimento. E se você iniciar o seu terceiro turno na mesma cena, não necessariamente consecutivo, enlouquecendo... Você fica totalmente insano de vez. Exemplo. No começo do combate, você viu a criatura, tomou um dano de sanidade e ficou com 0. Alguém foi lá e te salvou. Eu já vou explicar como é que salva. E aí essa criatura dá dano mental. E aí você vai e fica enlouquecido novamente lá pra frente no meio do combate. Alguém vai e te salva de novo. Se isso acontecer a terceira vez, você iniciar o seu terceiro turno enlouquecido, fica louco permanentemente. E como que se cura uma pessoa, como que tira uma pessoa do estado de enlouquecendo? É um teste de T20 também, só que dessa vez é de diplomacia. Se a pessoa que estiver ajudando a outra a sair do enlouquecimento passar no teste de diplomacia 20, a pessoa que está enlouquecendo recupera um de sanidade e consegue se estabilizar. E falando um pouco de sanidade, é bom a gente se alientar. Existe perda permanente de sanidade. Eu expliquei mais no vídeo de rituais, mas quando você conjura um ritual, você tem uma chance de perder pontos permanentemente de sanidade. Então você perde não só um ponto de sanidade, mas como um ponto de sanidade máxima. Você não consegue mais atingir um limite anterior. Então muito cuidado, principalmente na parte de conjurar rituais. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar na parte de dano e de sanidade. Existem algumas outras condições especiais, como estar caído no chão ou estar camuflado. Mas tem uma tabelinha lá na parte de combates do livro de regras que é muito fácil de entender. Então acho que é mais fácil vocês olharem a tabela do que ficar descrevendo ela aqui. E agora ainda falta mais um vídeo que eu vou fazer sobre uma das partes muito importantes, que é o intercludio, o que acontece entre as cenas, entre uma investigação e um combate. É uma parte muito importante de cada missão e eu vou falar sobre ela no próximo vídeo, beleza? Então se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui embaixo e também deixa um comentário dizendo o que você está achando, dizendo alguma dúvida que você tem ou qualquer outra coisa. Eu vou sempre ler e responder com muito carinho, beleza? Então muito obrigado e olhos sempre abertos.